Bom dia, alegria! Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é sábado, não estou a trabalhar, e aí? Descansar um bocadinho, quer dizer, descansar, já acordamos cedo na mesma, não é? Então, hoje acordamos cedo na mesma, porquê? Temos coisas para fazer, tenho as outras duas velinhas para pôr nos cemitérios, temos que, vamos agora ao mercado do peixe, a nível quando, para ver se encontramos assim o peixinho mais em conta, vamos fazer assim uma série de coisas que precisamos de fazer, precisamos de comprar uma caixa de correio para a nossa casa, porque não estamos a receber cartas neste momento, porque não temos lá a caixa de correio, então temos mesmo que colocar uma, portanto vamos comprar já uma que vai ficar. Pronto, temos assim algumas coisas, temos tratado de jardim também lá em casa, pronto. Este dia vai ser coisas para fazer, não é? Hoje não vai ser nada relax, hoje vai ser muita coisa para fazer e vocês vão acompanhar o nosso dia aí desse lado. Eita, malta, olhem, peixe não havia nada, não é? Já estamos um bocadinho almoço a seguir, muito desilusão realmente, pensei que ia ter ainda algum peixinho, mas ao sábado pelos vistos não há assim nada de especial. Viemos agora aqui à Gal, é um armazém enorme de coisas, coisas variadas, não é? Tudo para construção civil e as coisas todas, caixas de correio, só que caro, não é? Pronto, viemos a ver as caixas de correio, realmente tinha assim alguma variedade, mas tudo muito caro, custei de uma em inox, um formato até assim de envelope, muito gira, só que eram mais de 100 euros, malta, mais de 100 euros. Estão a ver como é verdade? Portanto, caríssimo. E as mais baratas, são as mais parolas. E as mais baratas eram as mais parolas, não é? Sim. Eram assim as mais esquisitas, tinham assim desenhos esquisitos. Pronto, não gostámos basicamente. Então fizemos o quê? Trouxemos umas luvas, estavam a 70 e tal cêntimos lá, trouxemos uns pares, nós já tínhamos comprado o ano passado, mas já não sabemos onde é que elas estão. Elas estão lá guardadas, certeza que eu as guardei direitinhas, mas estão bem guardadas que eu já nem sei onde é que estão, mas pronto. Agora vamos aos cemitérios e a gente está a pôr as velinhas, para depois, também já estão quase 11 horas, para depois irmos a outro sítio que Ricardo conhece, para ver caixas de correio, que acha que lá também tem caixas de correio, não é? Não, mas não sei. Pois, não sabemos agora se vai ter alguma coisa de jeito, não é? E se vai ter preço, não é? Mas pronto. Vamos lá e vamos ver, eu também vos mostro, e nem vos mostrei na HAL, porque realmente os preços estavam completamente exorbitantes e eu acabei por nem filmar. Mas agora tenho fé que vamos encontrar alguma de jeito. Não, daquelas parolas vai ter, de certeza. Sim, eu quero toda lisinha, vai ser complicado, não é? É, o mais simples é o mais caro. O mais simples é o mais caro. Eu queria assim toda lisinha, sem nada de caracolhices, não é? Coisinhas assim. E aquela formato envelope estava linda, estava muito bonita. Eu não gosto, mas... Eu gostei. Toda lisinha, em inox, estava mesmo gira. Para acaso eu gostei. Mas olha, se não vou ter que mandar vir online. Vai ser hipótese, não é hipótese. Vai ter que ser... Vai ter que ser a... A via de compra vai ter que ser assim. Porque eu vi uma online toda pretinha, muito bonita. Toda lisinha, à frente. Pronto, gostei bastante. Por isso, olha, se não houver aqui em lojas físicas, vou ter que encontrar online. Que remédio? Nada feito no sítio onde fomos. Nem filmei, porque de nada havia nada de caixas de correio. Nada. Havia umas caixas de correio assim, muito... Daquelas. Não quero nada daquilo. Pronto. Até uma caixa de correio está a ser difícil de encontrar aquilo que a gente quer. E é a coisa mais simples do mundo. Que é assim uma coisa lisa, básica. Mas pronto, acho que isso é a coisa mais difícil de se encontrar pelos vistos. Mas enfim... Vamos ver se entretanto eu que encontro online e mando ver, porque se calhar... Sim, em qualquer sítio a gente manda ver e olha... Não é eles explicarem ali que é aquilo, que não é e... A gente também quer uma coisa em condições, então... É também estar a ser complicado, mas pronto. Uma coisa em condições já já em inox, lá no outro sítio queriam uns 120 euros. Ou mais, mas pronto. Enfim. Ai, está a ser difícil, mas nós vamos encontrar a caixa de correio certa. Bom, já é tarde, já almoçamos. Já estamos aqui em casa. Eu vou vos mostrar... A floresta que está aqui. Vocês não vão acreditar. Olhem para isto. Não se vê nada, nem se vê os muros. Não se vê nada, isto está tudo cheio de ervas. Olha, já está a entrar dentro de casa e tudo, olhem. Olhem para isto, a sério. Está gigantesco. Meu Deus. A única parte que está sem nada é esta, porque nós pusemos esta tela preta. Foi a única parte onde não cresceu quase nada, mas mesmo assim estão a ver nos muros e tudo. Está tudo cheio. Tudo, tudo, tudo cheio. Hoje já vamos tratar disto, vamos tratar de matar esta planta toda. E o loureiro que nós retirámos, olhem, já a crescer. Vamos ter que matar a raiz, não vai haver hipótese que aquilo é uma praga. Está sempre a crescer, a sério. Olhem, o loureiro acabou por secar todo, aquele caiu. E agora olhem. Está ali. Plantas e plantas e plantas em todo lado. Olhem aqui. A sério. Até no meio do cimento já cresceu. Está mesmo demais. A sério. Olhem o tamanho do sepo que foi retirado daquele loureiro que nós deitámos abaixo enorme. Olhem para isto. É gigante. Vamos lá tratar deste jardim hoje. Maltinhas, já estou em casa. Já cheguei a casa, já é final do dia, não é? Final de tarde. Já cheguei a casa, já tomei um banho. Já me arranjei. Estou aqui com um modelito, calça de ganga. Falta a calça às sapatilhas, não é? A sapatilha branca. Estou com uma... Porque aquela camisalinha da Xen tem um top branco por dentro. Vai sentar um bocadinho de alça, mas paciência. Fiz assim um rabo de cabalo. Como estava de manhã. E pronto. Dei... Maquilhei-me de novo, não é? Porque... Eu no banho tirei a maquilhagem que tinha. Mas pronto. Assim, dei assim uma refrescadinha. E pronto. Olhem, vamos sair com o nosso casal. Amigo... Com os nossos amigos. O Carlos e a Daniela. Eles estiveram-nos a dar uma ajuda valente no jardim. Já pusemos ali herbicida. Depois esqueci-me de vos mostrar o final. Porque depois estivemos na treta e saímos. E aí nem me lembrei. Mas depois, para a semana, vocês vão ver. Para a semana, nós vamos lá. E vocês vão ver que aquilo vai estar tudo morto. O Carlos esteve a cortar. Porque aquilo hoje estava enorme. Vocês viram. E depois deu-se herbicida. Agora é esperar que aquilo murcha e morra. Portanto, agora temos que esperar mesmo daqui a uma semaninha vermos isso. Agora vamos sair. Vamos a Gaia. Os nossos amigos queriam ir comer uma francinha à Gaia. E vamos lá também. Vamos lá. Vamos comer. Experimentar a francinha de Gaia. Que não faço ideia de é. Mas vou saber. Também vou filmar tudo. E depois vou-vos dar a minha opinião. Normalmente, as francinhas do Porto, nós não gostamos muito. Muito. Porque são francinhas à base de cerveja. E nós não gostamos tanto. Nós somos mais do tipo de molho daqui da Pauvo, Vila. Da Taberna Belga. Que também é maravilhosa. Também é maravilhoso o molho. E adorei a francinha de Lugumos deles. Se vocês são daí de Braga. Ou não sei se eles têm Guimarães. Mas Braga tem a Taberna Belga. Se vocês não gostam muito do bife como eu. A francinha de Lugumos vai ser maravilhosa para vocês. Pronto. E então vamos sair agora para a Iragaia. Afinal viemos ao City Work. Para! Afinal viemos ao City Work comer. Os nossos planos para o Furat. Vamos lá então. Vamos encher o bandolho. Não, não. Tens muita carne. Tens muita coisa. Agora vamos... Pá, para. Que a questão pode estar... Não pode estar no vídeo, pá. Então Daniela, gostaste? Gostei. O restaurante? É bom? E tu, Carlos, gostaste? Sem parvoízes. Gostei. 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 Pronto. Olha, então. Porquê que nós viemos aqui ao City Work? Porque descobrimos... Na internet, aliás, a Daniela descobriu que estava fechado. Está para férias. Portanto, impossível de irmos lá comer a França. Portanto. Mas já ficou prometido que é para uma próxima. Para a próxima vez. Não, é dia 7, hoje é dia 5. É dia 17. Carago. E eles também fecharam muito tempo no verão, carago. É visto. Pronto, e agora estamos aqui pertinho do nosso shopping. Vamos fazer o quê? Vamos à Primark. Pois é. Vamos dar uma voltinha. A Daniela também quer ir à Primark, né? Ver umas coisinhas. Vamos às copas. Vamos. Bom dia, amores. Então, hoje é domingo. Estamos na autoestrada. Acabámos de sair de casa. Vamos ao Romer lá, num instantinho. Porquê? Porque finalmente, ontem eu dei-me ao trabalho de estar a pesquisar. Os baldes de lixo para as casas de banho, em preto mate. Não estava fácil de encontrar, por acaso. Porque normalmente é tudo assim mais em metal. Mas eu metal não cria, porque o metal enferruja rapidamente. A casa de banho é um local com mais umidade e acaba por enferrujar muito mais rápido. Por isso, cria mais assim em plástico, como os meus que eu tenho. Aquele cinzento da casa de banho, que vocês estão fartos de ver nos blocos de limpezas. Pronto, tenho esse cinzento e tenho um outro que vocês nunca viram, porque está guardado. Que é um turquês, é um azul turquês. Também muito bonito. Na altura, comprei esses no IKEA. E olhem, foi a melhor coisinha que eu fiz comprar em plástico. Porque não enferruja, não estraga. Dura muito mais tempo. Na altura, comprei-os quando me mudei para o apartamento. E foi a melhor coisinha que eu fiz. Dura muito mais tempo. Então, ontem estive a pesquisar. Encontrei uns de inox em preto e mate, também muito bons. Inox, à partida, não oxida assim tão facilmente. Não ganha refrigerante tão facilmente. Mas, eram caríssimos. Para aí, 25 euros cada um. Portanto, nem pensar. Não vou levar esse valor. E então, estive a pesquisar. Encontrei no Le Roi Merlin uns balinhos da marca Tatay. Não sei se é isso que se diz. E são em plástico. E é assim pretinho, também preto mate. Mas eu agora vou lá para ver pessoalmente se é realmente aquilo que eu quero. A partida deve ser isso. São 7 horas e meio cada um. Por isso, olhem, são bem mais baratos. E vai fazer o efeito perfeitamente. E vai durar muito mais tempo. Porque o preto acaba por ser muito sujeito. Acabam-nos de ter que limpar mais vezes, não é? Porque nota-se mais expressa o pó ainda. Eu noto pelo cinzento. O cinzento que eu tenho, acaba por ser um cinzento escuro. Mas nota-se bem logo o pozinho. E o preto ainda se vai notar mais. Por isso, olha, tem que ser uma coisa que resista, senão... Pronto, agora vamos lá no instantinho. E quero ver um plástico transparente para a loja. Para tapar uma coisa. Olha, aproveito agora de manhã. Que assim à tarde descansámos um pouquinho. Pronto. Ontem à noite acabámos por ficar a jogar. Viemos para casa e... E estamos a jogar aquele jogo que vocês não conhecem. Mas depois eu vou-vos mostrar. Foi a Daniela e o Carlos que nos apresentaram o jogo. E nós gostámos muito de jogar aquilo. Entretanto, o Ricardo manda ouvir um do AliExpress. Mais baratinho. Aqueles aqui custam mil e tal euros o baralha. E depois eu mostro-vos. Aquele jogo é muito fixe. Para jogar assim com amigos é correiro. Depois eu mostro-vos isso. Pronto, vamos lá então. Ao levar a merlá. Ver se comprámos os balinhos. Oi, oi malta. Então. Vem-me-vos mostrar as coisinhas que comprei ontem na Primark. Hoje saímos. Fomos ao Romeiro lá. Ontem acabámos por... Ah, ontem acabámos. Então estava a dizer. Tínhamos vos dito. Primeiro lugar, que é para não me esquecer. Falei-vos hoje que ontem jogámos Skip Boo. A este jogo. Olha, não sei se vocês conhecem. Mas ele é muito fixe. Eu gosto muito. Dá para puxar pela cabeça. É um jogo que dá para nos fazer pensar. E ao mesmo tempo é divertido. E olhem, é muito fixe. Por acaso eu gosto. Já ganhei algumas vezes. Mas poucas. Tenho que ser sincera. Não usei. Nunca tenho muita sorte nisto. Ou eu que não tenho muita lógica. Mas olhem, está muito fixe. E aconselho-vos. O Ricardo manda ouvir isto do AliExpress. Porque aqui é bastante caro. Deixem-me só uma pauzinha para o meu nariz. Que eu estou um bocadinho com os dias hoje. Hoje tenho que tomar novamente o antes da Minico. Porque realmente este tempo assim tão quente está-me a fazer mais reação elétrica. Pronto. Ele manda ouvir. Isto foi... 5 euros e tal. Posso esquecer de 5 ou qualquer coisa. Não tenho bem a certeza. Nem sei se foi menos, sinceramente. Mas aqui ele custa 20 e tal euros. 26 euros. Ou 25 euros. Não sei. É assim uma coisa absurda. É assim bastante caro. E ele manda ouvir então do AliExpress. E ficou bem mais barato. Pronto. As cartas são assim. E depois são todas numeradas. E depois tem estes equipus. Onde é que está? Deixa eu ver se tem aqui algum. Tem estes equipus que valem por qualquer carta. Olhem. É muito fixe. Vocês vão se calhar perceber que isto é tipo o Uno. Mas não é. Não tem nada a ver com o Uno. Vocês depois têm que ler as regras. Mas a sério. Aconselho bastante. Gosto muito deste jogo. E disse ao Ricardo mesmo que tínhamos que ter. Porque não há melhor para entreter amigos. Espanhol à casa ou assim. É muito fixe. Gosto muito do Uno. Gosto muito de jogar cartas. Aprendi a jogar sueca. Faço sempre renúncias. Mas aprendi. Entretanto. Estes meses com eles. Com a Daniela e com o Carlos. Aprendi a jogar sueca. Que ainda não sabia. E foram eles que nos apresentaram. Então este jogo. E olhem. É um entretenimento. Lembram-se daquele dia. Naquele vlog. Que eu vos disse. Que no sábado. Fomos à casa deles. E ficámos até às 5 da manhã. Pronto. Foi a jogar isto. Nós perdemos a jogar isto. Éramos 6 pessoas. 3 casais. E olhem. Perdemos a jogar isto. Foi espetacular. Portanto. Se não têm. Aconselho-vos a ter. Porque isto é para adultos. Malta. Não é para crianças. É mesmo para adultos. Porque isto é muito de usar a lógica. Aconselho-vos a comprar. Então. Ontem fomos ao CityWook. E depois. Como ainda era bastante cedo. Nós fomos. Mesmo muito cedo. Porque. Porque era suposto. Suposto. Nós irmos a Gaia. Jantar. Mas. A Daniela. Depois no caminho. Viu que estava fechado. Já estávamos praticamente em Gaia. Mas. Viu. Realmente. Que estava fechado. Nós até ficamos super admirados. Por tempo de verão. É tempo. De muito trabalho. Tem muito turista. E eles fecharam duas semanas. Para os juízes. Portanto. É assim um bocadinho estranho. Mas olhem. Como era muito cedo. E não queríamos ir já para casa. Tivemos a jogar-se aqui. Mas antes. Quando passámos na Primark. Já estávamos ali. Muito pertinho. No nosso shopping. E para desgastar um bocadinho a comida. Fomos ao Primark. É um troçado especial. Mas pronto. Trouxe aqui umas coisinhas. Trouxe aqui um chapéu para o Ricardo. Com o R. Como sabem. Eu tenho aquele M. Não é? E trouxe aqui em preto o R. Finalmente encontrei. Trouxe. Dois shampoos da Batiste. Eu tenho ali. Eu estou a olhar. Porque tenho ali um grande. Mas que já me está a acabar. Mas olhem. Como eu não ia a Primark. Nem nada disso. Tão cedo. Nem vou lá tão cedo. Trouxe estes pequeninos. E este é de 150 ml. Eu trouxe estes de cheirinho. O Sherry. Por acaso nunca usei. Mas trouxe um para a minha irmã. E um para mim. Que ela queria experimentar. Aliás. Ela está a usar um de mercadona. Mas eu acho a Batiste muito melhor. E trouxe um também para ela experimentar. Este cheirinho de Sherry. Normalmente é bom. É muito bom. Por acaso. Tem assim um cheirinho. Assim suave. Gostei. Eu nunca usei. Mas entretanto fiz assim um burrifo. E cheirei. E achei o cheirinho muito bom. Depois também trouxe da Primark. Este cheirinho aqui. Ah. Isto foi 2,75 euros. Cada um. O chapéu foi 4,5 euros. Trouxe este cheirinho da Primark. Deixa eu ver se isto. Ora. Diz Fresh. Fresh Lyman. Estão a ver. Isto é um cheirinho maravilhoso. Eu amei. A sério. Dá um cheirinho super bom. Ai. A sério. Dá sim um cheirinho mesmo a perfume. Mas é fresco. Sabem. Olhem. Adorei. Gostei mesmo muito. Isto foi 4,5 euros. Não foi barato. Mas também não foi caro. Porque nós sabemos que estas marcas já não a vendem mais caro as outras marcas. E para de vez em quando borrifar aqui em casa. Para dar assim um cheirinho diferente. Gostei. Nunca tinha comprado assim nenhum. Da Primark. E achei que este aqui que valia a pena. Então trouxe este. Depois trouxe. Trouxe chaves. A cara não achou aqui dentro. Esqueceu-se. Ora bem. Trouxe. Ah. Trouxe esta bombinha de banho. Para eu fazer um banho de banheira. Para eu poder fazer um banho de banheira. Me despedir da banheira daqui deste apartamento. Onde estamos provisoriamente. Não é? Para me despedir da banheira. Porque depois eu não vou ter banheira. Portanto. Trouxe esta bombinha de banho. Ah. E depois trouxe estas coisas fofas. Foi 1,5 euros cada uma. Ah. Esta bombinha de banho foi 1,80 euros. Vocês viram aqui no rótulo. Não é? E trouxe. Estas coisinhas foi 1,5 euros cada um. Olhem que coisa mais fofa. A sério. É muito giro. Eu achei muita graça. E dá para fazer assim uma decoração de outorno. Eles tinham estas três cores. E eu trouxe um de cada. Mesmo giro. Para fazer assim uma decoraçãozinha. É pena não ser um mais pequenito. Só um punha assim. Estão a ver. Mas olhem. São três do mesmo tamanho. Mas vai ficar uma decoração bonita na mesma. Assim com umas coisinhas. Olhem. Por acaso gostei muito mesmo. Aliás. Eu acho que já tinha visto. Ano passado. Umas meninas com uns cogumelos. Assim parecidos. Mas. Já não me lembro. Sinceramente. Mas eu vi lá estes. E achei piada. Porque tinha lá uns também. De brilhantes. De. De. As cabeças. Eram assim pontiagudas. E eram em glitter. E isso aí eu já achei um bocadinho demais. Não gostei. Pronto. Depois. Hoje. Fomos ao Rulam Airline. Então como eu vos disse. Os baldes do lixo saíram furados. Porquê? Porque. A cor e tudo. O género. O ser de plástico. Era mesmo aquilo que eu queria. Achei que estava ideal. Só que tinha duas coisas contra. Duas coisas que eu não gostei. Primeiro. Não tinha balde dentro. Era uma coisa inteira. Aquilo não saía. E eu queria que saísse. Que era para pôr o saco. Tal como eu tenho aqui. Que ponho o saco. Que escondo. Percebem. Não se vê de fora. Porque se não fica feio. E outra coisa. Era de 3 litros. E eu pensei que 3 litros chegava perfeitamente. Mas não. O 3 litros é mesmo pequenino. É mesmo assim. Uma coisinha mesmo assim. Pequenina. E 3 litros não chegam. Portanto. Vamos continuar a ver. Se encontro por aí. Nascheina. Ou sei lá. Ou até mesmo no AliExpress. O Ricardo se encontrar alguma coisa. Olhem. Não sei. Mas também não tenho pressa. Foi como eu vos disse. Comecei a dizer que fui interrompida. Pensei que era a tita a querer empurrar a porta. Mas não. Pronto. Comecei a dizer. O que eu estava a dizer? Ah. Tenho tempo. O Ricardo entretanto bebe no AliExpress. Eu vou vendo na Sheina. Não vou vendo se encontra assim alguma coisa. Já aceitei de ser de 5 litros. Não há hipótese. Queira mesmo que seja 5 litros. E tem que ser com o baldinho a sair. Tem que ter baldinho dentro e ser sair. Senão não vale a pena. Portanto. Tenho tempo. Eu realmente. Eu ia buscar estes. Porquê? Porque. Não é. Agora que eu encontrei aquilo que queria. Queria já tê-los. E acabou. Já ficava. Não pensava mais nisso. Não preocupava mais com isso. Mas pronto. Não é nada urgente. Não é nada para ontem. Por isso. Tem tempo. Tem muito tempo. E vamos ver se encontro noutro sítio. Pronto. Agora. Fui ao Robo Hammer lá. Comprei. Vocês estão a perguntar o que é isto? Isto é tipo uma toalha. Uma toalha transparente. Estão a ver? É mesmo. É flexível. Oi? É flexível assim. Estão a ver? É bem flexível. Assim um plástico. Um plástico. Faz mesmo assim. Parece uma toalha. Eu chamo-lhe uma toalha. Porque eu tenho. Isto é para uma coisa. É para a loja. É para eu tapar um armário. Um armarinho dos envelopes. Mas depois eu mostro-vos. Eu se calhar amanhã começo um novo vlog e mostro-vos. Eu tenho lá um armarinho com envelopes e assim. E ele é todo aberto. E eu queria fazer tipo uma cortina. Percebem? Tipo para fechar. Para não entrar tanto pó. Pelo menos. Pronto. E achei isto super útil. Isto também eu tenho pensado. Há meses que eu tenho isto pensado. Para depois colocar na... De toalha por baixo. Estão a ver. Para a mesa. Para a minha mesa. De jantar. Para a minha mesa da sala de jantar. Porque ela é assim. Muito bonita. Assim imitar madeira. Estão a ver. A imitar. É madeira. Pronto. É assim muito gira. Depois vocês vão ver. Só que nós tapamos sempre com uma toalha. Não é? A mesa é tão bonita. E nós temos sempre tendência a tapar com a toalha. Eu estava a pensar. Colocar isto. E depois colocar então o corredor de mesa. Ou os marcadores de prato. Percebem? E depois só colocar mesmo as bases para os tachos. E pronto. E fazer isto por baixo. Que é para se ver a mesa. Mas assim não suja. Se entronar vinho. Ou sumos. Molhos. Essas coisas. Isto não marca a mesa. Ok? Isto ajuda a que a mesa não fique marcada. Não suje. E acabamos por ter ali a mesa exposta. Mais bonita. Percebem? Pronto. Já tenho isto na cabeça há meses. E acho que vai funcionar super bem. Isto foi 13,5€ metro quadrado. A senhora deu-me sempre um bocadinho a mais. Eu para a minha mesa provavelmente vou precisar de 3 metros. Portanto ainda vai ser um bocadinho. Ainda vai ser um vestimentozinho grande. Mas depois vai valer a pena. Mas depois eu mostro-vos como é que vai ficar no armário da loja. O efeito. O efeito. E espero que o efeito seja mesmo aquilo que eu tenho já a pensar. Porque se não. Olha. Nem sei como é que vai ser. Então vou-vos mostrar aqui outra coisinha. Eu trouxe aqui uns pedaços de papel de parede. Do Roi Merlin. Para depois fazer uns quadrinhos. A minha ideia é ir juntando assim alguns. Para depois fazer uns quadrinhos temáticos. Ao longo das... Ao longo das estações. Eles têm papéis de parede muito bonitos. E fazem assim... Têm assim uma texturinha mesmo gira. Para pôr assim em quadros. Eu gostei. E olhem. Vou-vos mostrar. Ora bem. Nem sei muito bem. Se é assim ou se é o contrário. É assim. Pronto. Olhem este. Trouxe assim em tons de verde. Porque ainda não tinha nada assim autonal. Mas a minha ideia já era trazer mais de tons autonais. Mas olhem. Trouxe este. Assim é muito giro. Com estas costelas de Adão. Trouxe este aqui. Mas este é mesmo mais verão. Sabem? Este é mesmo mais verão. Mas pronto. Também é bonito. Ele é todo verde. É mesmo giro. Eles têm assim uns pormenores também. Muito engraçadinhos. E depois trouxe... Trouxe este. Também é muito bonito. Eu amei este. Ele tem assim uns pormenores assim em dourado. Olhem. Estão a ver? Muito bonito mesmo. E pronto. Olha. Trouxe assim uns pedaços. Para fazer... Para fazer depois uns quadrinhos lá para casa. Para fazer assim umas amostrinhas. Assim umas coisinhas. Para fazer assim uns pormenores. Percebem? Numa parede. Ou até nas cômodas. Não sei. Ou os aparadores. Essas coisas. Pronto. Para fazer decoração. Vocês entendem? E achei este super giro. Já queria assim uma vibe mais autonal. Mas ainda não tinha assim nada de especial. Ou a ver se depois... Ou a próxima vez que for lá. Trago assim umas... Mais uns pedaços. Cheio assim em... Em tons... Em tons mais automais. Porque eu estou nessa. Eu espero que no próximo vlog já conseguimos dar umas coisinhas que eu ando a preparar. Tão fofas. Tão giras. A sério. Em crochê. Vocês vão ver. Vão pirar. A sério. Vão pirar. Porque aquilo é... Olha. Eu estou... Estou deslumbrada. Eu estou deslumbrada com o que estou a fazer. Não é por ser eu a fazer. Mas eu... Olha. Depois eu vos explico-vos o que é que é. Pronto. Mas já estou assim a preparar um bocadinho o outorno. Aproveitar que esta fase está assim... Ainda tem uma semaninha antes da loucura do regresso às aulas. E estou a aproveitar assim esta fase para poder... Para poder fazer assim alguma coisa para me descontrair. Sabem? Para relaxar. Pronto. Este em semana. Eu tenho tirado os sábados de manhã. Já sei o segundo. Para descansar. O primeiro ainda consegui que fui para a piscina, não é? Mas este segundo esqueçam. Porque não descansei. Não descansei penta. Não descansei de nada. No próximo também provavelmente não vou descansar. Porque... Mas não sei. Não sei como é que vai ser. Se calhar no final da tarde de algum dia desta semana iremos para o jardim para poder... Para poder recolher tudo aquilo que está ali a morrer. Mas provavelmente só no próximo sábado é que vamos conseguir fazer isso. Ou não sei isto ao final do dia. Não sei. Ainda não sabemos como é que vamos fazer. Mas sábado tenho coisas para fazer de certeza absoluta. Isto é assim. Tenho de certeza absoluta coisas para fazer. Já sabem. Ai, mulher se tofre. Olhem. Eu vou ficar por aqui neste vlog. Espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar neste fim de semana. Um grande beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.